No calor de Goiás, nada melhor do que aproveitar o dia debaixo da sombra de uma árvore. Ainda melhor se tiver um alimento fresquinho, ao alcance das mãos. Quando fala vai começar a temporada jabuticaba, os goianos, pessoas até cidades vizinhas de Goiânia, vêm todos para cá para desfrutar da delícia que é a jabuticaba. Eu adoro, é a melhor época. Fico louca para chegar setembro logo, para poder vir e desfrutar dessas delícias. Estamos em Nova Fátima, distrito de Hidrolândia, a 30 quilômetros de Goiânia. A fazenda lotada de turistas é porque finalmente começou a temporada da jabuticaba. Só aqui nessa fazenda são 42 mil pés. As propriedades começam a receber os turistas quando as frutas já estão maduras o suficiente para atender a demanda. A temporada é curta. No ano passado, durou apenas 40 dias. Neste ano, por causa da falta de chuva, a produção deve durar mais e ter melhor qualidade. Você consegue controlar toda a jabuticaba na irrigação. Aí você fica aí com 60 dias de safra, 70 dias de safra. Irrigou. Ou choveu, ela tem 10 dias para abrir a flor, 30 dias para o fruto ficar maduro e 7 dias para o fruto cair. A fruta roxinha é tipicamente brasileira, nativa da Mata Atlântica. Mas Goiás se tornou o maior produtor do mundo. São mais de 200 pomares que produzem 6 mil toneladas de jabuticaba. A jabuticaba, para o município de Hidrolândia, ela é o carro-chefe. Ela, nessa época, ninguém fala mais nada, só fala em jabuticaba. Além da fruta fresca, a região se especializou na produção de produtos feitos à base de jabuticaba. Tem geleia, doce e até vinho. Mas gostoso mesmo é encostar num pé carregado, comer o quanto der conta e ainda levar uma sacolada para casa. Leva para casa, para os amigos, para os parentes, porque é uma época que só vem de um ano, então tem que aproveitar bastante. Obrigado. Obrigado.